O meu pai é o mais lindo E a raquinha é a raquinha, e a raquinha é a raquinha E a raquinha, e a raquinha é a raquinha E a raquinha, e a raquinha é a raquinha E a raquinha é a raquinha O meu pai é o resurrected Música Amém. Amém. Amém.